Quinhentos, quem me diz quinhentos, quinhentos para dois mil, quem me diz quinhentos, quinhentos, quinhentos eu já tenho, o criador e o povo igual, é uma quinhentos, quinhentos eu já tenho, quinhentos, quinhentos eu já tenho, em cima de dois mil, quinhentos, não é? Quinhentos, duas, quinhentos, quem me diz quinhentos, vindo na salve, Xaviú, olha que o puro ficou pulando comigo, olha aí, em cima de dois mil, que está livre o quarto.